Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 21 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Momentos de iluminação podem ter um impacto transformador esta manhã, querido Leão, já que a lua de gêmeos se alinha com o revolucionário Urano. Incline-se para essas vibrações convidando a mudança, especialmente se isso puder ajudá-lo a implementar limites mais saudáveis ou avançar em seu caminho para o sucesso. Boas vibrações fluirão no final da tarde, quando o sol e a lua se alinham, fortalecendo seus laços mais valiosos, especialmente quando se trata de objetivos compartilhados ou finanças. Considere sair dos bastidores quando Marte se tornar ativo esta noite, incentivando você a seguir suas paixões e agir sem mostrar seu trabalho ainda. Hoje você está determinado a jogar o jogo do poder, que pode incluir meios justos e injustos para atingir seus objetivos. Depois de ficar encurralado por muito tempo, um surto de energia dos planetas agora pode enchê-lo de confiança. Você pode tomar decisões com base em seus instintos e fique tranquilo, ninguém vai rir da sua cara. O universo está se preparando para lhe trazer uma grande oportunidade, leão, mas não descanse sobre os louros e espere que tudo se manifeste por conta própria. Então, novamente, você dificilmente vai apenas sentar e deixar a vida acontecer, então por que se preocupar com essas coisas? A poderosa lua nova de hoje em gêmeos e sua ambiciosa décima primeira casa abrem uma estrada cósmica à sua frente cheia de novos empreendimentos que você poderá capitalizar na lua cheia correspondente em seis meses. Se as coisas não parecem se encaixar imediatamente, não se preocupe, Júpiter e Urano virão em auxílio com reforços, para que você possa esperar algumas surpresas positivas. Use seu gênio inato e você passará por esse período com louvor e, com sorte, pousará em algum lugar impressionante. Você pode enfrentar mais obstáculos no trabalho, mas isso pode forçá-lo a adquirir novas habilidades. Uma proposta de negócio ostentadora pode despertar seu interesse, mas você não deve persegui-la. Evite ser excessivamente calculista ao comprar algo que você adora. Isso diz respeito à sua satisfação e desejos. Ocasionalmente, você deve se entregar. O dia é gasto contemplando estratégias de investimentos significativas. Você pode se sentir afortunado por ter pais solidários, atenciosos e gentis. Seus filhos podem competir em um concurso de arte ou performance. As donas de casa podem organizar reuniões familiares. Para manter uma boa saúde, alguns indivíduos podem começar a se exercitar com frequência e seguir uma dieta rigorosa. As mulheres grávidas não devem evitar os exames de saúde de rotina. Os relacionamentos podem mudar para melhor, permitindo que você se concentre em sua vida pessoal. Prevê-se um dia tranquilo. Uma excursão íntima com a pessoa amada é recomendada e será altamente satisfatória. Você entra hoje em um agradável ciclo solar que coloca o foco nas atividades sociais, trabalho em equipe, amizades, sonhos ideais para o próximo mês, querido leão. As amizades assumem mais importância até 21 de junho, quando o sol transita pela sua 11ª casa solar, e a necessidade ou desejo de fazer parte de um grupo é enfatizada. O próximo mês traz uma energia alegre, experimental e amigável muito necessária para a sua vida. Você se orgulha mais de sua vida social, e os amigos costumam procurar sua orientação. As energias de hoje são poderosas para deixar para trás as questões que não lhe servem mais. É um bom momento para centrar-se e canalizar sua energia de forma criativa. Você pode encontrar maneiras de fazer bom uso de seus talentos, e os outros verão seu valor mais do que o normal. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que surgiu durante Mercúrio Retrógrado, Leão? Este Mercúrio Retrógrado foi focado profissionalmente, pois afetou sua carreira, status e reputação. Você pode ter se sentido inseguro sobre a trajetória de sua carreira durante esse período, especialmente se houve falta de garantia verbal de outras pessoas ou se você teve várias oportunidades concorrentes para buscar. Coisas interessantes também podem ter sido ditas sobre você durante esse período, o que pode ser estressante. Felizmente, o caos termina hoje, já que Mercúrio ficará estacionado direto em Touro. Encontre seu equilíbrio no período pós-sombra. É hora de autoconfiança, Léo. Agora é a hora de encontrar o seu caminho e lembrar-se do seu poder pessoal inato. Alcançar os outros e compartilhar seus planos com eles pode levar a resultados extremamente positivos. É tudo uma questão de confiar em si mesmo, então reserve um tempo hoje para se lembrar de que você pode confiar em si mesmo, porque você pode. O seu é um signo que está familiarizado com o trabalho árduo e sabe como fazer as coisas. Quanto mais você aproveitar a sua autoconfiança, mais você será capaz de superar quaisquer contratempos em seu caminho. Então, Léo, então continue acreditando em si mesmo. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de maio são 6, 51, 3, 44, 20, 8 Amor diário O glorioso Júpiter fornece tremendas bênçãos, Leão. Este planeta não apenas protegeu nosso planeta e nossa civilização por eras, mas também é conhecido como doador de milagres e sorte. Ele leva 12 anos para dar a volta ao Sol, geralmente passando cerca de um ano em cada signo do zodíaco. Agora, com o poder dele sendo energizado em Ares, esse combustível vai escorrer por toda a sua personalidade enquanto você busca assuntos do coração. Seja direto, assertivo, confiante e apaixonado ao buscar o romance. É algo a ser explorado assim que desperte seu interesse. Aproveite esta energia agora antes que Júpiter siga em frente. Este é um bom momento para realizar uma festa para a qual você pode convidar o maior número possível de pessoas diferentes e fazer com que elas se misturem e se misturem de uma forma verdadeiramente criativa. O aspecto atual em jogo incentiva todos a dar o seu melhor. Se você está procurando por sua alma gêmea, pode ser atraído para uma conversa maravilhosa com ela por acaso. A lua está em gêmeos e na sua décima primeira casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos. Você sente que você e seu parceiro aspiram pelos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas. Todas essas são ótimas questões a serem contempladas. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar a introdução delas em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é tão importante não apenas ter uma conexão romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos de seus ideais românticos um ao outro. No trabalho. Uma viagem de negócios é mostrada nos cartões na segunda metade do dia. Será uma grande oportunidade de estimulação intelectual. Se você se sentir muito sobrecarregado, tire uma folga na primeira metade do dia e prepare-se sobre como se apresentará na frente de todos. Uma tendência de longo prazo começa hoje, pedindo que você assuma um papel de liderança durante as próximas quatro semanas. Direcione sua energia para fora em vez de direcioná-la para dentro. Use o poder dessas quatro semanas para transformar e ser corajoso. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em gêmeos hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Você assumiu a responsabilidade por sua saúde e também pela saúde daqueles que dependem de você. Tudo vai render muito bem mais tarde e você ficará orgulhoso dos resultados. O nível de condicionamento físico aumentará para você e para aqueles que você pretende cuidar. Você também pode ter a oportunidade de treinar um grande número de pessoas. Hoje, dê a si mesmo tempo mais do que suficiente para fazer as coisas mais mundanas. Ser apressado por outras pessoas também não é algo ao qual você reagirá bem. Uma das melhores maneiras de escapar das expectativas dos outros é definir seus limites e cumpri-los como um louco. Dê a si mesmo uma hora extra de exercício, tentando alguma nova forma de treino, além de sua rotina regular. Não quero dizer que você deva se esforçar demais, mas hoje você tem energia extra e é melhor usá-la para seus próprios propósitos, não para os de outra pessoa. A lua nova encoraja você a se concentrar em seus projetos criativos e paixões, leão. Reserve um tempo para explorar seu lado criativo e definir metas para seus empreendimentos artísticos. Um ritual de lua nova ajudará você a se conectar com a energia do dia. O olho de tigre é uma pedra que promove a criatividade e a confiança. Segure um pedaço de olho de tigre em sua mão esquerda enquanto medita para ganhar inspiração e coragem. Para o almoço, experimente fazer um sanduíche com pão integral, peru e abacate para uma refeição nutritiva e deliciosa, Léo. Família e amigos Você pode estar preocupado com seu parceiro e com o status de seu relacionamento, mas as coisas começarão a ficar mais claras a partir de hoje. Uma série de ações e traços de personalidade que antes pareciam inexplicáveis agora se tornam claros. Isso o ajudará a tomar uma decisão lógica sobre quanto está disposto a investir nesse relacionamento e quais limites são essenciais para você. Sua atenção será desviada do quarto, em vez disso, focada na sala de reuniões agora, Léo. A bela lua nova de hoje cai em gêmeos e ilumina sua décima primeira casa de carreira e ambição profissional, enchendo seu tanque de fogo e dando a você o impulso para subir rapidamente na grande escada da vida. Escusado será dizer que este trânsito não destaca exatamente o amor, mas isso não quer dizer que você não o receberá nas próximas duas semanas, apenas que estará muito ocupado e se esforçando muito e horas extras possíveis para tirar um projeto do papel. Se você conseguir encontrar tempo para fugir do trabalho e passar algum tempo a sós com alguém especial, bem, tanto melhor, quando você está se esforçando tanto assim, você merece receber algo do universo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.